Música Tu joga sério e mais aqui Se é o que quer Palavras pra me conquistar Quem vai me dar o infinito Sei diz tudo tão bonito Palavras não vão me convencer Se o que faz de mim tão sério Ser tão duro com você É de tanto ver Que aprendi mais sem parar Só esquecerá Eu mesmo faço os monstros pra você Numa história sem final feliz O que é que tem? O que é que tem demais? Pois só em filmes tudo acaba em paz Bem me lembra Essa é vida real E eu sou só um rapaz A noite ando pra esquecer meus fantasmas De tudo que eu quero dizer Sei que posso ser sozinho E o que é de mal em ser assim É o que eu digo ao tentar me enganar E só o que faz de mim tão triste E só o que faz de mim tão triste Pois quando a porta bate É o que faz de mim tão sério E eu sou só um rapaz E eu sou só um rapaz Como um outro qualquer E sem parar Só esquecerá Eu mesmo faço os monstros pra você Numa história sem final feliz E o que é que tem? O que é que tem demais? Pois só em filmes tudo acaba em paz Quem me lembra Essa é vida real E eu sou só um rapaz